Há uma grande iliteracia digital, e tu dizes bem, de facto nas PMEs ou no tecido empresarial tradicional, eu não sei se é uma iliteracia ou se é uma falta de perceção da capacidade do digital. Há uma coisa que às vezes costumo dizer em alguns projetos ou alguns clientes, que é que tu tens noção das visitas que tens e dos contatos que ganhas, mas tu não tens noção das visitas e dos contatos que perdes. Porque isso é praticamente invisível, ou seja, tu tens um site mau, e alguém te diz, este site é mau, devia fazer um site novo. E normalmente as pessoas dizem, ah, mas é o que é, daí não vem nada. E o daí não ver nada é logo um pronúncio de que, pois, isto é tão mau que é óbvio que daqui não vem nada. Mas o que tu não tens noção é, os que lá foram, o que é oportunidade de dizer que tu perdeste. Porque não consegues medir isso, não consegues dizer, olha, das 500 visitas eram 200 muito interessantes e eu perdias. Não há essa noção. E, portanto, há um bocado esta, há esta leitura enviesada que é, como eu não recebo contactos dali, eu acho que aquilo não me serve. E como me estão a pedir muito dinheiro para fazer uma coisa, eu acho que não compensa o investimento. Eu não sei se é bem uma questão de iliteracia, se é mais um, ah, não sei. Ou pode ser de iliteracia, exatamente, por falta de educação da nossa parte, enquanto agentes do mercado, de conseguir explicar a essas pessoas o que é que devem fazer, como é que devem fazer. Não precisamos fazer coisas muito elaboradas, mas que as coisas simples possam estar bem feitas e bem estruturadas e bem conseguidas, para que quando alguém lá chega, de repente diga, ok, isto é um negócio credível e vamos a isso.